Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o Sábel e o Estorjão são muito apreciados pelo homem? O Sábel e o Estorjão são peixes muito apreciados pelo seu sabor e no caso do Estorjão, pelas ovas, também conhecidas como caviar. No entanto, a pesca é existiva e a construção de barragens que os impedem de subir os rios para desabar, fez com que o Sábel esteja considerada uma espécie em perigo. E o Estorjão foi considerado extinto no nosso país, desde que pescaram os últimos exemplares no rio Guadiana. E tu, já tinhas ouvido falar destes dois peixes?